Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Já lá balança a raba De Valenciaga Que mina safada Cê não vale nada Mas eu gosto assim Rebola pra mim Rebola pra mim Toda madrugada Já lá balança a raba De Valenciaga Que mina safada Cê não vale nada Mas eu gosto assim Rebola pra mim Rebola pra mim Toda madrugada Não sei o que acontece quando você vem Mente trava, não pensa mais em ninguém O mundo para Tudo para Cê tá bem Tô bem também Pelada cê fica tão linda Cê não vale nada E eu menos ainda Então não para não Eu vi sua ligação Vamos deixar de lado Do nosso ego em colisão Yeah, yeah, yeah De calcinha e sem sutiã Me mandando foto No Instagram Como que eu vou esquecer Tô viciado em você Já lá balança a raba De Valenciaga Que mina safada Cê não vale nada Mas eu gosto assim Rebola pra mim Rebola pra mim Toda madrugada E ela balança a raba De Valenciaga Que mina safada Cê não vale nada Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Rebola pra mim Rebola pra mim Toda madrugada E ela vem me ver mais cedo Cheia de segredo Ela é uma bomba Relógio de desapego Tirou meu sossego Nem sei se eu mereço Com uma bunda dessa Cê sabe que eu não te esqueço Tudo ok Quer replay Já bolei Outro bass Outro plano pra te levar Pra LA Fim do mês Dessa vez Só nós dois Um casal bem trapstar E ela balança a raba De Valenciaga Que mina safada Cê não vale nada Mas eu gosto assim Rebola pra mim Rebola pra mim Toda madrugada E ela balança a raba De Valenciaga Que mina safada Cê não vale nada Mas eu gosto assim Rebola pra mim Rebola pra mim Toda madrugada E ela balança a raba De Valenciaga Que mina safada Cê não vale nada Mas eu gosto assim Rebola pra mim Rebola pra mim Toda madrugada Vídeo e aí E ela balança a رaba de minimize ExToo Outro